A Justiça condenou Berg-Lima à perda de mandato de prefeito. O repórter Daniel Lustosa tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Daniel. Oi, Aldo. Boa noite a você e a todos que acompanham o Tamba ao Notícias 2ª edição. A decisão foi da 4ª Vara Mista de Bahia. A ação civil pública foi ajuizada pela Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio e foi justamente em relação ao crime que resultou na prisão em flagrante de Berg-Lima em julho do ano passado. A decisão do juiz Francisco Antunes, além de suspender o mandato de Berg-Lima, também suspende os direitos políticos do ex-prefeito de Bahia pelo período de 8 anos. Ele também foi condenado ao ressarcimento dos R$ 11.500,00, além de o pagamento de uma multa superior a R$ 20.000,00. Berg-Lima foi preso em julho do ano passado, uma ação que também envolveu o Ministério Público da Paraíba. No momento da prisão, ele recebia a quantia de R$ 3.500,00, que seria uma parcela dessa quantia de R$ 11.500,00, que ele estava recebendo para poder liberar o pagamento de uma despesa da prefeitura com esse fornecedor que repassava a quantia ao ex-prefeito. A partir dessa decisão, cabe agora a Câmara de Bahia ser comunicada pela Justiça, depois de transitado em julgado, e tomar alguma providência que seria a posse do substituto imediato. Vale lembrar que Berg-Lima estava afastado, o vice-prefeito também está afastado, e aí agora a Câmara de Bahia vai se reunir para tomar alguma decisão em relação a essa ação da Justiça que saiu hoje, a decisão da Justiça Quarta-Varamista, que suspendeu o mandato de Berg-Lima. Aldo, volto com você. É certo, Daniel.